Bem-vindo ao canal da OnePlay, quem fala com vocês é o Padona, estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch Vamos aqui para uma fasezinha, New Super Jumper 22, 2.000 pessoas jogaram, 485 gostaram, 16% concluiu e recorreu de 42 segundos Não sei se vamos quebrar nenhum recorde, mas vamos ver se vamos conseguir nos divertir Eu gosto de fase seguinte, eu não gosto de fase super difícil, extremo, que você leva 2 dias para terminar o negócio não O negócio de fase é que você consiga jogar, pode ter uma certa dificuldadezinha, mas você consiga se divertir que é importante Ah, a técnica sempre está interessante, eu acho legal, uma certa dificuldade também muito fácil, eu não gosto, meio mongol E pode usar mais mongol, agora está politicamente incorreto usar mongol, dane-se eu uso mesmo, eu uso mongol para todos Só vai Meu Deus, aqui tem que ir realmente indo, e indo, e indo, e não pode, você não pode desistir de pular nunca aqui Ah, mas é gostosinha a fase Não é tão simples, mas parece o mesmo ano, nossa Vivida, entrei, show, 7 segundos que faltam para terminar Vou terminar Ae, terminei, ela sobrou 5 segundos É, não vou repetir, a fase é bem bobinha, mas é maneira, muito salt Vamos dar o like para o cara, deu um trabalho com certeza, 44 segundos É isso aí, vamos para a próxima fase Temos mais uma aqui, speedrun, galera Thromps, speedrun, 20 segundos, o recorde é 19,645 É do japa, é do japa Vamos lá, vamos tentar mais um speedrun, gostamos de speedrun aqui Só vamos, só vamos Outra foi muito fácilzinho, vamos ver se essa aqui Surte alguma dificuldade Eu não bati ali, eu prometo que eu não bati Maluco, não dá para você ver nada que está acontecendo Eu só sei que Maluco é muita coisa explodindo na tela ao mesmo tempo Dá até uma vertigem no negócio Só vai Então, aqui você segue as moedinhas, conforme ele diz Eu tentei pular, pô A moedinha seguia, eu estou tentando seguir a moeda cacida Vamos lá, de novo Eu tentei pular, mas não dá para pular não Ah, caí sentada na pedra Pulei muito atrás, tentei pular mais na frente Cara, esse aqui é 20 segundos, que não é tão simples não Pode ser que eu seja ruim? Cara, pode ser, mas eu acho que não é isso o caso Eu acho que o caso é realmente isso aqui Porque eu me precipitei em pular Ó, tá vendo? Ah, me precipitei de novo, pulei muito antes Tem que pular na boa Caraca, aqui é muita coisa explodindo na tela Vamos de novo aqui, pera aí Vamos que nós vamos, vai na vamo Aqui não dá para pular, eu tentei Mas eu desbloquei o pulo Ok, aqui 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 eu já pulei na boa também Putz É tenso, porque você cai e você não sabe que está caindo Porque foi uma maneira, uma maneira fase Gostei, gostei, vamos dar um like 19,716 Não foi dessa vez, mas vamos tentar Vamos para a próxima fase aqui Vamos para a próxima fase Tem uma outra aqui, Speedrun Achei rapidinho essa aqui, vamo lá Essa aqui se chama Haunted House Speedrun 20 segundos 20 segundinhos Record de 16 Deve ser muito rápida, caramba Vamo ver como é que é O lance do Speedrun é que cada um inventa uma maluquice Que você tem que descobrir E isso que eu gosto Isso que eu acho legal isso também Além de ser uma fase rápida né cara A gente não está aqui, a vida é muito curta para a gente demorar muito na fase A não ser Minecraft Minecraft para demorar Não entendi nada, cara Vamo lá, vamo, vamo Só vamo, vamo 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 Tem que pular? Maluco é muita coisa, eu entendi Eu entendi não, eu entendi que eu tenho que pular Mas o que acontece na hora do meu pulo eu não sei Eu não enxerguei Tá, vamo lá Vamo Dei mole, cara É É, 20 segundos mas não é simples não Mas assim que é bom né Esse negócio só precisa sair correndo como um doido, um tarado aí, outra parada Vai, 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 vai Pô Pô Nós vamos Pera que nós vamos Pera que nós vamos Pera que nós vamos Caraca Caraca, é muito boa a fase, gostei, muito boa Mas tu fica meio aflito, mas é muito boa Quanto é, vamo ver Putz Dezesseis, oito, 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 nove Mais uma vez só porque agora eu já sei como é Vamos tentar uma vez Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu acho que se eu tiver mais de um chão eu ganho tempo Não Acho que não é isso não Acho que sim, mas eu tô pulando muito antes Aí eu me ferro Vamo lá Eu acho que se você pula muito antes você perde menos velocidade correndo Uau, será que eu bati record agora? Essa foi boa, essa foi muito boa, eu gostei Dezesseis, oito, oito, nove Caraca, o meu é dezesseis, nove, cento e sessenta, tá bom Dá o like pro cara, o cara merece Pô, muito boa essa fase E vamo sair, vou deixar aqui o código pra vocês E foi um vídeozinho rápido aqui de Super Mario Maker mais um Pra vocês conhecerem Se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter e Facebook Tamo junto, até o próximo vídeo Se inscreva Eu fui, valeu Tchau 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 Tchau